Os bandidos invadiram o apartamento, amarraram um deficiente físico e irmão dele e roubaram objetos de luxo e duas armas no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Só não conseguiram fugir. Os jovens foram presos na rua durante o patrulhamento da PM, pouco depois que eles fugiram do apartamento que fica no bairro de Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo a polícia, no local mora um homem que é tetraplégico. A suspeita é de que os rapazes, Noel Júnior Moura Oliveira, de 19 anos, e o menor, que tem 16 anos, conheçam a cuidadora de idosos que trabalha para o homem, já que eles tinham as chaves da casa onde ele vive com o irmão. Depois de entrar no prédio e no apartamento usando as chaves, a dupla arrendeu os dois moradores. Um deles foi ameaçado com a réplica de pistola apontada para a cabeça e agredido. Os dois irmãos foram amarrados. Além das chaves e da réplica, com os adolescentes, a PM apreendeu dinheiro e esse relógio de ouro fabricado por uma marca suíça de luxo. Mas o que mais chamou a atenção dos militares foram outros dois objetos roubados do apartamento. Uma carabina e uma espingarda de colecionador, como estas das fotos. As vítimas não autorizaram imagens das armas. Estavam num saco plástico, saco de lixo, preto, porém com o cabo da arma para fora. Foi o que a gente verificou e abordamos.